Nesta edição do seu Paracatu Rural, confira, livros da coleção Cerrado podem ser baixados gratuitamente, detalhes em instantes. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e Podcast. Confira aí o seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Tem também o nosso site, paracaturural.com, você confere as notícias, pode verificar variação do dólar em tempo real. Volto já já. Notícias da Embrapa Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. 11 publicações clássicas sobre o Cerrado estão agora disponíveis para download gratuito. A coleção Cerrado aborda temas como ecologia e flora, matas de galeria, aproveitamento alimentar, correção de solo e adubação, entre outros. Os títulos foram publicados durante 14 anos, 1998 a 2012, reunindo informações da equipe de pesquisadores e técnicos da Embrapa Cerrados. O conteúdo se mantém atualizado até hoje e é muito usado por estudantes. Antes, apenas comercializadas no formato impresso pela livraria da Embrapa, as publicações agora em formato digital podem ser baixadas pelo site da empresa. Consideramos relevante oferecer esses livros gratuitamente para a sociedade. As publicações ajudam na melhor compreensão do bioma cerrado, tanto para o seu desenvolvimento quanto para a sua preservação, afirma Shirley Araújo, bibliotecária da Embrapa Cerrados. Felipe Ribeiro, pesquisador da Embrapa Cerrados, autor de algumas dessas obras da coleção, lembra que o conhecimento deve servir à sociedade e que a comunidade científica não pode se esquecer dessa finalidade. E ele completa, em geral, não valorizamos aquilo que não conhecemos. Essa é uma grande oportunidade para que as pessoas conheçam mais sobre esse nosso grande cerrado. O conhecimento aqui disponibilizado mostra o valor do bioma cerrado não apenas para os serratenses que aqui vivem, mas para todo o Brasil, mostrando como fazer a conservação do nosso solo, da água, da biodiversidade, enfim, dos nossos recursos naturais. O pesquisador Alexandre Spelk, ele enfatiza que o formato digital gratuito facilita a divulgação dos conteúdos para as famílias, para os grupos de amigos, pesquisadores e outros interessados. E ele disse o seguinte, acredito que terá um efeito enorme na divulgação dessas obras. Os livros são Matas de Galeria, Aproveitamento Alimentar, Caracterização e Recuperação de Matas de Galeria, Ecologia e Caracterização, Também tem Correção do Solo e Adubação, Adubação Verde, Uso Eficiente de Corretivos e Fertilizantes em Pastagens, Ecologia e Flora, Volumes 1 e 2, Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento Sustentável, e Micorriza, Abuscular, Ocorrência e Manejo. Todos eles são voltados para o Cerrado e as publicações podem ser encontradas no site embrapa.br. E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, mandando um abraço aqui para os nossos ouvintes pelo rádio, na Boa Vista FM, nossos seguidores de podcast de diversos aplicativos, a turma lá do Instagram, arroba Paracatu Rural. Tem a Marielle Souza Almeida, tem também o Vale de Santo Cristo Nelore, Maria Eduarda, Brasil Leite, Leandro Peixoto, também o Arroba Agricultoras e o Agro Legítimo também. Facebook.com.br. Tem gente que curte sempre, né? Pois é, o Flávio Fraça mesmo não perde um. Bruno Gonçalves Carvalho, um abraço para você. João Paulo Meira, tem também o JKM Pinheiro, Gladeir Amaral Braga. O YouTube do Paracatu Rural, youtube.com.br. Paracatu Rural, Elinete Santo Amaral, Demansir Pinto Santos, tem também a Ana Paula Tomiara. Agradecemos também os nossos parceiros, Cicobi Crédito Gerais, Hidro Control, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, tem o Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Luhani Marques, e é claro, para a minha querida esposa, Paula, te amo, Paula. Gente, o Paracatu Rural é apresentado ao vivo, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, pela rádio Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais. Se você estiver próximo a Paracatu, sintonize então pelo rádio, se não, acompanhe por um aplicativo, como por exemplo, Rádios Net. Também estamos na antena parabólica, frequência 3.665 MHz, na TV Milagro. Nas redes sociais, nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram e Podcast. Pesquise aí por Paracatu Rural, na sua plataforma favorita, e acompanhe o nosso trabalho. Nós também estamos com o site paracaturural.com, esperando por você. Você pode colocar o site como sua página inicial, no seu navegador favorito, pode cadastrar seu e-mail, se quiser, no nosso site para receber as notificações. Sempre bem-vindo você aqui, é sempre um prazer estar com você. Sou o Francis de Oliveira, grande abraço a todos, até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural, tem notícias, informação, e o mais importante, e sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.